E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de perguntas que vocês fizeram Vocês perguntam e eu respondo, é isso E eu não vou enrolar muito não, vamos logo para o vídeo que tem muita pergunta para eu responder dessa vez A primeira pergunta é do Fuktorx Ele pergunta se a energia amaldiçoada reversa pode curar a mão do todo E bom, eu fiz um vídeo falando só sobre isso Realmente, a energia reversa pode curar muita coisa, mas ela não cura tudo Muito provavelmente uma técnica Jujutsu muito poderosa é muito mais difícil de ser curada Por exemplo, se o corte do Sukuna cortar um dedo de alguém Muito provavelmente essa pessoa que curará esse dedo terá muita dificuldade Porque a técnica do Sukuna é muito poderosa E isso daí vale para outras coisas Se ela cortar só com uma faca, por exemplo, talvez ele consiga regenerar A gente não sabe muito bem, mas a gente sabe e a gente tem certeza Que a técnica reversa não pode curar tudo Então acho muito provável que a mão do todo não seja possível ser curada E a segunda pergunta é do Guilherme A pergunta é um pouco grande e eu vou deixar aqui a pergunta Se você quiser lê-la toda, é só dar uma pausa no vídeo e ler Mas resumidamente aqui, ele está falando que o Naubito seria capaz de ganhar da MAC Naquele estado em que ela estava no momento em que ela enfrentou o Naoya E bom, eu não acredito muito que o Naubito conseguiria ganhar da MAC E tem alguns pontos aqui Realmente, o Naubito é dito como o xamã mais rápido de todos E muito provavelmente ele é mais rápido sim do que o Naoya Porém, aqui você usou o argumento que ele deixou o Dagon ensanguentado no chão O que aconteceu ali com o Dagon foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a MAC Não é que ele estava lá ensanguentado no chão Ele tem muita energia amaldiçoada, então ele é muito resistente Então tudo que o Naubito fez foi incapacitar o Dagon Tanto é que ele fez lá sua expansão de domínio E depois disso ele pareceu não ter machucado nenhum Isso daí é por causa da grande quantidade de energia amaldiçoada que o Dagon tem Então ele tem realmente uma resistência muito grande Ele só não estava conseguindo fazer nada naquele momento E aconteceu a mesma coisa com a MAC Você vê que o Naoya jogou ela contra uma parede pedra Ela ficou até mesmo cravada nessa parede E ela não ficou ali muito machucada não Então isso daí demonstra uma resistência muito grande E ela só não estava conseguindo reverter aquela situação justamente também Por causa da velocidade do Naoya Então a situação ali é bem semelhante nos dois casos Porém a MAC tem um trunfo Não foi por causa da sua velocidade que ela ganhou do Naoya Foi porque ela conseguiu desvendar a técnica do Naoya Que é a mesma do Naobito E a gente sabe que ela consegue ver agora a técnica E provavelmente ela também consegue ver a técnica do Naobito Então o fator aqui que foi determinante para a vitória da MAC Foi pegar o Naoya de surpresa Ela conseguiu dominar essa técnica E ela conseguiu não ser paralisada pela técnica do Naoya E como ela conseguiu fazer isso com o Naoya É muito provável que ela consiga fazer a mesma coisa com o Naobito Então aqui o fator que fez a MAC ganhar não foi sua velocidade Nem ela ser mais rápida do que o Naoya Foi sim ela ter desvendado a técnica dos dois E por isso eu acho que ela ganharia também do Naobito A próxima pergunta é do Saturno Qual anime que você está gostando mais nessa temporada? E bom, essa temporada está um pouco mais fraca do que o normal Na minha opinião E eu estou ainda terminando de ver os animes da temporada passada Mas tem um que eu estou assistindo Que é Vanitas no Kart Que tem me chamado mais atenção do que o geral Eu vou lançar uma lista de todos os animes Que eu vou ver nessa temporada E eu vou lançar lá no Instagram Então se você quiser ver todos os que eu estou vendo Nesse momento eu vou mostrar lá no meu Instagram Vai sair essa semana ainda muito provavelmente Já o João Bruno pergunta Será que aparecerá um novo personagem Zenin? Ou será só a MAC e o Megumi que sobraram? E bom, também já falei sobre isso em alguns outros vídeos E eu acho muito provável que venha aparecer algum outro Zenin Porque o que a MAC destruiu foi a base do clã Zenin E como o Megumi pode ter outros Zenins que estão fora da base Pode estar fazendo alguma missão naquele momento e não foi morto pela MAC Além disso tem outras pessoas na própria base Zenin Que não foram mortas pela MAC Um exemplo dela é que ela foi procurar a sua mãe Ela não é combatente E como a sua mãe muito provavelmente tem outros não combatentes Zenin Que também não foram mortos pela MAC Então é muito provável sim que aparecerá outro Zenin Afinal o clã deles ainda existe né Olha o Satoru Gojo perguntando aí Ele pergunta qual é o critério para definir qual expansão de nomínio é mais forte E bom, o próprio Satoru Gojo se eu não me engano respondeu essa pergunta aqui E são basicamente dois critérios A grande quantidade de energia amaldiçoada e o refinamento da técnica Esses dois são os únicos critérios demonstrados até o momento Que são importantes para uma técnica ganhar da outra Por exemplo, o Megumi não conseguiu ganhar da técnica do Dagum O do Dagum prevaleceu Mais ou menos ele conseguiu tirar naquele momento o acerto 100% do Dagum E a gente sabe que ele tem menos energia amaldiçoada e menos refinamento do que o Dagum Então ele sofreu para conseguir ali utilizar a sua expansão naquele momento E é isso aí, só tem como a gente saber qual técnica é mais refinada no combate entre expansões Carlos Melo pergunta Quais você acha que serão as novas técnicas da Nobara? Será que ela igualará o Itador e o Megumi? E bom, eu acho que ela não igualará não o Itador e o Megumi Esses dois são realmente gênios no mundo de Jujutsu Kaisen E eles só vão continuar subindo e subindo o nível de poder Não vai ter ninguém que vai se comparar a esses dois no futuro Em nível de potencial, digamos assim Só se surgir um outro personagem aí também com um potencial muito grande Talvez o Hakari seja esse personagem Mas fato é que são personagens muito raros que tem um tamanho potencial assim E a Nobara não tem isso Muito provavelmente a Nobara deve utilizar de pactos igual a Meimei fez A Meimei tem uma técnica um pouco mais fraca e ela utilizou de pactos para se tornar uma xamanha extremamente poderosa A Nobara pode fazer a mesma coisa, utilizar de pactos para aumentar o seu poder Então acredito que ela fará isso para ficar mais forte Rick Vader Quando e como você acha que vai acontecer Sukuna 20 Dedos vs Gojo? Tenho muita expectativa para essa luta Bom, é difícil prever essa luta porque todo mundo espera essa batalha Mas eu acredito que o foco agora desse arco vai ser o Kenjaku E depois desse foco vai vir algum outro vilão Porque a gente sabe que muito provavelmente esse não vai ser o último arco Então eu acredito que o próximo arco deva ser alguma coisa envolvendo mais o Sukuna E aí talvez nós tenhamos o Sukuna vs Gojo que todo mundo quer Mas eu acho que nesse arco, o arco do Kenjaku e o jogo do abate Eu acho que não deve acontecer não Mary Gojo Será que há a possibilidade de o Sukuna estar querendo o corpo do Megumi Ao invés de criar um novo corpo para ele? Megumi tem um potencial e o Sukuna poderia fazer grandes feitos tomando o seu corpo Bom, a gente não sabe o que o Sukuna quer com o Megumi Tudo que sabemos é o que o Gigi Akutami nos disse Que o Megumi pode fazer o sonho do Sukuna se tornar realidade E também as teorias envolvendo a técnica do Sukuna Eu fiz uma teoria que eu acho que é a certa Muito difícil aquela teoria não ser certa Porque é muito boa realmente Vai aparecer no vídeo que vai aparecer aqui em cima E nela diz que o Sukuna consegue roubar habilidades Então talvez ele queira fazer algo assim com o Megumi A gente não sabe Mas fato é que o Megumi é tão importante Mas tão importante Que ele fez um acordo muito ruim com o Itador E de ficar no seu corpo somente por um minuto Para então conseguir realizar esse plano com o Megumi Isso é tudo que sabemos sobre o Megumi e o Sukuna Um cara chamado Gu pergunta Quando você acha que o Gojo sai do seu lamento? Mais ou menos quantos arcos sem ele? E bom, tudo leva a crer que vai sair nesse arco mesmo Porque o objetivo desse arco Um dos objetivos desse arco é justamente libertar o Saturo Gojo Então acredito que vai ser somente esse arco do jogo do abate Ah, essa daqui é uma pergunta que me fazem E eu realmente não sei responder Porque o meu personagem favorito depende de cada momento que eu estou vendo Por exemplo, eu estou vendo Jujutsu O meu personagem favorito é o de Jujutsu Eu estou vendo Hunter x Hunter O meu personagem favorito é de Hunter x Hunter Coincidentemente eu estou vendo as duas obras Eu estou relendo Hunter x Hunter E estou vendo Jujutsu sempre Então os meus personagens favoritos são desses dois animes Eu gosto muito do Hisoka, do Cororo Lucifer Gosto muito do Gojo, Geto e Toji Então está entre esses caras aí São os meus favoritos João Henrique pergunta Você acha que algum aluno de Kyoto vai ter destaque nesse próximo arco? E essa daqui é uma pergunta até que interessante E eu acho que sim, pode sim ter destaque Principalmente o Noritoshi Kama Esse cara aqui eu acho que é o personagem que vai ter mais destaque de Kyoto Em algum momento Principalmente porque ele faz parte do clã Kamo Que é o clã mais prestigioso de todo o mundo do Jujutsu Então provavelmente ele vai ter sim alguma importância em algum momento Não sei se vai ser nesse arco Mas eu tenho certeza que o Noritoshi Kamo vai ter sim sua importância em seu momento Então de toda a galera de Kyoto Eu acredito que o Noritoshi Kamo vai ser aquele que mais vai brilhar Digamos assim, daqui pra frente Já o Hit pergunta Se você tivesse uma oportunidade de criar uma técnica inata ou individualidade Como seria? Bom, vivendo nesse mundo aqui, no nosso mundo real Eu criaria algo que não chamasse tanta atenção e que me desse vantagem de qualquer forma Talvez um corpo do Toji que me desse a oportunidade de ganhar de todo mundo na porrada mesmo Ou alguma técnica de elementos, algo desse tipo Porque criar algo que chame muita atenção você viraria uma aberração Todo mundo sairia de perto de você Talvez o país se mobilizasse pra derrotar você e te usar como experimento Sei lá, qualquer coisa desse tipo Então eu pegaria algo mais sutil e que me desse vantagem em muito dinheiro, é claro O Luan pergunta E olha, essa daqui é uma pergunta difícil E a primeira pergunta aqui não é de Jujutsu Kaisa É uma pergunta de Black Clover Eu acho que o Július ganharia sim Porque esse cara é muito apelão O que fizeram pra que ele perdesse naquele momento foi uma apelação Ele teve que proteger uma cidade inteira Então a velocidade do Július é algo realmente muito impressionante Então eu acredito que o Július ganharia Apesar de que o Lich é realmente muito poderoso E eu gosto muito do Lich Mas dada a velocidade incrível do Július Eu acho que ele sairia vencedor nessa batalha aí E olha, essa daqui é uma excelente pergunta Teoricamente sim Se ele tem energia positiva, ele pode curar Mas você tem que prestar atenção aqui Porque nem sempre quem controla energia positiva Tem a capacidade de curar E um grande exemplo disso é o Satoru Gojo Ele tem sim o domínio da energia positiva Mas ele só consegue se curar Ele não consegue curar os outros E isso pode acontecer também com o Mahoraga Talvez ele consiga só utilizar sua energia positiva na sua espada E ele não consiga fazer isso de forma a curar outra pessoa Então ele talvez possa sim Já que ele tem o domínio da energia positiva Mas se ele não conseguir utilizar isso de forma médica Digamos assim Ele não vai conseguir curar mais ninguém Além dele mesmo Por causa da sua técnica bizarra de se adaptar a tudo E a última pergunta é do Netflix Em sua opinião, você acha que o Itadori vai morrer no final de Jujutsu? Ou ainda assim, eles encontrariam uma solução Para impedir a morte desse tal personagem? E bom, eu acredito que ele venha sim a morrer Até porque faria muito sentido para toda história o Itadori morrer Mas eu não me assustaria se ele ficasse vivo Eu acho que o no caminhar da história está mostrando que o Itadori está sofrendo pra caramba Então talvez ele continue vivo Acha algum outro motivo para sobreviver Mas por enquanto eu não vi esse motivo Afinal, o avô dele disse para ele morrer em volta de vários amigos E eu acho que pode acontecer isso Ele ser sacrificado para salvar todo mundo Em volta dele está vários amigos Então eu acredito que ele venha morrer Mas talvez mais pra frente o Gigi mude de ideia E faça ele sobreviver Aí vai depender da vontade do autor A gente não tem como saber direito Mas na minha opinião vai morrer E bom galera, eram essas perguntas que eu selecionei pra vocês E deixa aqui nos comentários se você curtiu Vai ter sempre esse vídeo de perguntas e respostas E eu sempre vou selecionar aquelas com maior curtida Então na próxima vez, se você não foi respondido Deixe de novo sua pergunta E tenta fazer com que ela tenha o maior número de likes possível Que aí eu consigo responder essas perguntas, beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você achou E nos vemos no próximo vídeo